Fala aí, galera! Tudo bem? Na aula de hoje, nós vamos falar sobre a embriologia do anfioxo. Anfioxo é o nome dado a um animal do gênero branchostoma, que vive semi-enterrado em ambientes marinhos, abaixo da linha das marés. Sua aparência lembra muitos peixes com poucos centímetros de comprimento. A denominação anfioxo é derivada do grego anfi, que significa duas, e oxos, que significa cauda, e foi dada a esse animal exatamente por suas extremidades afiladas, ou seja, finas. O destaque desse animal ocorre justamente devido ao seu desenvolvimento embrionário, que apresenta um ovo muito semelhante aos ovos de grande parte dos mamíferos, o oligolécito, e apresenta segmentação total quase igual. Eu aconselho que você veja as nossas aulas de embriologia que já estão disponíveis aqui no canal, com destaque principalmente na aula sobre os diferentes tipos de ovos e segmentação, para você poder entender melhor esses termos que estou utilizando aqui. Se você ainda não assistiu, corre aqui nos cards que eu vou deixar disponível para vocês. E por que nós estamos falando sobre o anfioxo em específico? É porque, embora nos vertebrados o tipo de segmentação varie conforme a quantidade de vitelo do ovo, e a gastrulação também possa, por consequência, acontecer de maneira diferente da do anfioxo, o plano fundamental é muito semelhante. Daí, se você entender tudo sobre a embriologia desse animal, você, por consequência, também estará entendendo a ideia central da embriologia de toda a classe dos vertebrados. Se vocês assistiram os outros vídeos de embriologia aqui do canal, vocês lembram que eu comentei com vocês que o final da segmentação é a formação da blástula. Mas, o que é segmentação, June? Calma que nós vamos relembrar. Segmentação é a primeira das três fases que eu expliquei para vocês que a embriologia animal pode ser definida. Mas, resumindo, a segmentação é o estágio de primeiras divisões celulares desse novo ser. Então, voltando, o final dessa primeira fase, o final da segmentação, é a formação da blástula, que, por sua vez, é o estágio embrionário caracterizado por uma camada de célula, a blastoderme, envolvendo uma cavidade, denominada blastocele. Mais uma vez, esses termos vão ficar muito mais fáceis depois que você assistir as outras aulas de embriologia aqui do canal. Bom, depois da blástula sofrer modificações, nós chegamos ao estágio de gástrola. O polo vegetativo se invagina. Os macrómeros, que são os blastômeros maiores, invadem a blastocele, migrando em direção aos micrómeros, que são os blastômeros menores. Calma, calma, que para ficar mais fácil, eu vou explicar para vocês e relembrar o que são blastômeros. Blastômeros são essas células primitivas, ou seja, essas células formadas pelas primeiras divisões celulares desse novo ser. Então, quando nós estivermos falando sobre células maiores, nós chamaremos de macrómeros. E sobre células menores, nós estamos nos referindo aos micrómeros. Então, essa invaginação do polo vegetativo, que nada mais é que a parte do ovo onde se encontra a maior parte do vitelo, se dá pelos macrómeros migrando em direção aos micrómeros. Então, essa invaginação do polo vegetativo acaba gerando uma nova cavidade delimitada pelos macrómeros, ou seja, os blastômeros maiores. Essa cavidade é o arcêntero, o intestino primitivo do embrião, que se comunica com o meio externo através de uma abertura ou boca primitiva, o blastóporo. A gástrola apresenta dupla camada de células envolvendo o arcêntero. A camada externa, constituída por micrómeros, é a ectoderme. Já a camada interna é formada por macrómeros e denomina-se endoderme. Na endoderme, há uma região no teto do arcêntero, a mesentoderme. A partir da gástrola inicial, ocorre um achatamento dorsal do embrião do anfioxo, a placa neural, que será coberta pela ectoderme. Esta placa sofrerá um dobramento e terminará formando o tubo neural. Enquanto é formado o tubo neural, a mesentoderme vai se diferenciando para formar a mesoderme, bolsas e vaginadas em ambos os lados, e também a notocorda, um bastão central e dorsal. Essa mesoderme forma pacotes celulares dorsais e longitudinais, os somitos, de grande importância na organogênese. Os somitos crescem até se encontrarem na região ventral do embrião. A cavidade interna dos somitos é chamada de celoma e está completamente envolvida pela mesoderme. Este estágio de desenvolvimento, chamado neurula, já mostra o plano fundamental de como será o organismo adulto. Daí pra frente, serão diferenciados todos os tecidos e órgãos do anfioxo adulto. Durante a diferenciação posterior, a notocorda é substituída pela coluna vertebral, e os tecidos e órgãos apresentarão vários avanços evolutivos, aumentando a complexidade e a competência de execução das atividades biológicas respectivas. Então, galera, nesse vídeo nós falamos um pouco sobre a embriologia do anfioxo. Eu espero que vocês tenham gostado e entendido. Não esqueça de assistir os outros vídeos de embriologia aqui do canal pra entender tudo sobre o conteúdo. Acompanhe também nossas redes sociais. Lá você encontrará muitos posts informativos pra você e também muitos conteúdos legais. Acesse também o drive do canal. Lá você terá acesso a listas de exercícios e muito mais. Beijão, galera! Até o próximo vídeo! Música 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 Música